Olá gente, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui para o canal, Giz Acosta da Dica, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que eu garimpei peças de inverno, tá? Eu comprei esse lotezinho aqui de inverno e eu vou mostrar para vocês o que eu comprei aqui, tá gente, ó, tá bom? Então, querendo garimpar, gente, é lá no 051996667813, tá bom? Ó, vou começar aqui com essa jaqueta, olha, essa jaqueta tá bem novinha, gente, ó. Bem novinha esse casaco, ela tem capuz, tá? Removível, né? Sai o capuz dela, bem bonita, gente, ó. Ela vai servir um tamanho M, tá? Ela vai servir até um 042, ela não serve G, tá bom, gente? Ó, perfeito estado, ó, vou mostrar para vocês, ela até caberia no meu braço, mas fica um pouquinho apertado, então ela vai caber um 042, tá? Lindo, lindo, lindo esse casaco, ó. Muito bonito esse casaco, gente. Tá bem novinho, tá? Então esse aqui é a primeira peça garimpada, tá? Vamos lá para a segunda peça, gente. Temos esse tricôzinho aqui. Olha que bonitinho, ó. Um tricôzinho branquinho. Eu não posso ver essas coisas de linha, começa a me dar alergia, gente. Um tricôzinho, ó. Também vai vestir um tamanho M, tá? Também vai vestir um M. Peça número 2, 3. Gente, qualquer informação me chama lá no whats, tá? No 051-99-666-7813, tá bom? Ó. Lindo, lindo, lindo esse aqui. Também vai servir um M, tá, gente? A maioria aqui é M. Não consegui G, tá? Ó. Vai servir até um 042. Lindo, lindo, lindo. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda! Como eu vendi os outros casacos que eu garimpei, gente, que eu comprei lote, então eu quis mostrar esses aqui para vocês também. Para a gente já vender, né? Ó. Próximo. Esse aqui eu acho que é peça 4. Tá? Esse aqui vai ser o 4. Olha isso, gente. Manda plint, tá? Olha que lindo! Lindo, lindo, lindo. É essa faixa, assim, de casaco, gente, que eu garimpo no inverno, tá? Então, se você quiser garimpar comigo peças no inverno, vai ser esses modelos, assim, de tricôzinhos, assim, que eu vou ter, tá? Lindíssimo esse aqui. Também vai servir um tamanho 42 no máximo. Não serve muito, tá? Porque ele é pequeno, né, gente? Ele é de uma pessoa que veste no máximo 42. Ó, tá? Peça 4. Tudo coisa boa, gente. Tem esse aqui. Esse aqui eu acho que é o mais simples desse pacote, gente. Como eu vendi bastante dessas blusas no ano passado, então eu peguei elas, tá? Eu peguei ela, que é essas básicas, assim. Essa aqui serve um G, tá? Essa aqui vai servir um G, gente, que vai ser a peça 5, porque ela é bem... ela estica, né? Ó, tá? Tô mostrando pra vocês aí, esses lotezinhos aí de inverno, tá? Tem esse aqui também. Olha, bonita essa blusa. Bem bonita. Ó, bem linda. Ó. De inverno. Tem um casaquinho aqui, que é o mais simplesinho, assim, ó. Esses casaquinhos também eu vendi bastante. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente. Vende bastante esses casaquinhos, assim, ó. Olha. Vai servir também um P, tá? Vai servir um 38, 40. Ele é assim, ó. Ah, tem esse aqui, que ele é térmico. É uma blusa térmica, ó. Pra te usar por baixo dos casacos, né? Ela é de um tecido especial. Ó. Também vai vestir um M, tá, gente? Como eu falei, não tem G aqui, tá? Não consegui garimpar G. Só essas aqui mesmo, tá? Ó. Olha esse aqui, que lindo. Lindo, lindo, lindo esse tricôzinho, ó. Muito bonito. Tá? Muito bonito esse tricô. Ele é alongado, uma vestiuleg. Vai vestir aí até um 42 também, tá? Atrás ele é assim. Tá? Ah, e esse casaco, eu me apaixonei por ele, gente. Eu me apaixonei por ele. Esse casaco é da... Ai, não vou saber falar a marca, mas tá escrito M. Olha esse cardigan, gente. É um cardiganzinho, né? Ele tem aqui os bolsinhos. Maravilhoso, tá? Ele até serve no meu braço. Ele até serve, mas eu acho que ele fica mais confortável. Ele veste melhor no tamanho 40, 42, tá? Olha que lindo. Lindíssimo, tá? Lindíssimo esse cardigan. Lindo. Ele tá bem conservadinho, tá, gente? Bem conservado, ó. Muito, muito bonito esse aqui, tá? Temos mais duas peças, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês esse aqui. Esse também é um casaquinho, ó. Eu adoro esses casaquinhos assim, ó. Esse aqui é no lavanda, uma cor lavanda. Olha, ele é bem bonito, gente. Sabe? Uma corzinha lavanda, assim. Bem bonitinha, delicadinha, ó. Lindo, 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 lindo. Olha. Que tricôzinho lindo, gente. Ele tá em perfeito estado, tá? Perfeito estado. Ai, que lindo. Tudo cheirosinha, sabe? Tudo roupinha boa, cheirosinha. Olha que amor. Amei, gente. E o último agora desse lochizinho que eu comprei, gente. É esse aqui, ó. Eu queria ter pego mais, mas eu não tava achando tão bons assim quanto esses, tá? Olha essa blusa, gente. Para tudo nessa blusa. Olha isso aqui. Que chiqueza. Olha isso, gente. Ele é muito gostosinho. Muito, muito, muito gostosinho. Olha essa pluminha aqui, lãzinha. Muito bonito. Ele vai servir, gente, um 40, 42 no máximo. Não serve G também, tá? Então, não adianta perguntar. Não tem G, tá, gente? Praticamente todos eles são M, tá? Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Tá? Então, hoje eu vou ficar por aqui com esse vídeo, gente. Porque eu preciso organizar aqui meu brechó. Vou organizar minhas coisas. E voltar pra vocês. Eu vou postar novidade amanhã. Porque eu tô vendendo consignado de uma vizinha aqui. Então, eu preciso postar logo, né? Eu ia fazer promoção lá do depósito. Mas eu vou deixar mais essa semana ainda. E vou postar amanhã novidades pra vocês, tá? Então, aguarde. Que amanhã vai ter novidades aqui. E hoje vocês vão ficar com esse videozinho aí. Com essas peças. Acho que tem 12 peças, tá, gente? Uma mais maravilhosa que a outra. Chama lá no WhatsApp. Que eu passo todas as informações. No 051996667813, tá bom? Só chama lá, olha. Vou mostrar pra vocês, gente. Esse casaco aqui, ó. Tá? Esse casaco aqui também. Ó. Bem bonito, tá? Ó. Perfeito estado, tá? Ele tem ombreira esse aqui. E ele também vai servir um tamanho M, tá, gente? Ele não vai servir tamanhos grandes, assim. Ele vai servir mais um 42, tá? Ele tem a cordinha aqui que amarra. Perfeito estado, tá bom? Então, esse aqui vai ser a última peça desse saco de roupas de inverno, tá? Ó. Bem bonito. Então, hoje eu vou dar uma arrumada nessa arara aqui, tá? Eu trouxe ela lá da frente e botei aqui. Então, eu preciso organizar aqui nos fundos de novo, que já tá bagunçado. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Isso aqui é de inverno, gente. Vou botar junto com as peças de inverno. É tanta coisa, gente. Não sei nem por onde começar. Quando eu penso, assim, já organizei, está tudo certo. Vem uma nova organização, mas é assim mesmo. Aqui eu tinha só colocado algumas coisas, mas... Eu acho que... Nem tudo vai ficar aqui. Eu tenho algumas peças masculinas, gente, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho essa bermuda. Deixa eu ver se tá boa. Ó, o zíper dela tá estragado, gente. Quem quiser arrumar o zíper dela, ó. Eu tenho essa bermuda. Ela é bem boa. Tirando o zíper ali, gente. Tirando o fato do zíper, tá? É uma bermuda bem legal, assim. E... Essa aqui... Acho que não sei se ela não tem linho na composição, gente. Porque ela parece ter linho, sabe? Deixa eu ver aqui. Não, ela é de algodão, ó. Essa aqui, gente, se alguém quiser ela, eu vendo a cinco reais, tá? Ela vai vestir um tamanho quarenta. E eu mando o zíper junto, tá? Vou deixar aqui. Aí tem assim, ó. Cinco reais também, essa aqui eu vendo, tá? Bem boa essa bermudinha, ó. Tá aqui, tá? Eu preciso desapegar, sabe? Olha essa que legal. Uma bermuda. Essa aqui é dez, tá? Se alguém quiser. Essa aqui, se alguém quiser, é dez reais, tá bom? Ó. Arthur, baixa aí. Ela é uma bermudinha assim, ó. Tá? Dez reais. Essa aqui vai vestir quarenta e seis. Vou colocando aqui. Tem essa aqui também, ó. Masculina, dez reais. Arthur, baixa o volume aí ou fecha a janela. Arthur. Ô, Arthur. Essa aqui é da marca Elementos, ó. É, ó. Quarenta e seis da Elementos. Dez reais, gente, ó. Tá bem conservadinha, tá? É que já tem algum tempinho que elas estão aqui e eu não gravo, né? Ó, tem essa aqui também, masculina, ó. Tira plinth aí, ó. Essa aqui é da Contraste. Da marca Contraste, tá? Vou vendê-la a dez reais também. E essa aqui é um tamanho... Acho que essa aqui é quarenta e dois, gente. Trinta e oito tá aqui, mas ela veste um trinta e oito, quarenta, tá? Tem um moletomzinho de guri também, ó. Moletomzinho por quinze reais, ó. São peças que eu vou desapegar, tá, gente? Um moletomzinho bem bom, ó. Bem bonito esse moletom. Ele vai vestir um tamanho oito, assim, uns oito anos, dez anos, né? Masculino. Os masculinos eu vou deixar tudo junto, gente. Eu vou separar, sabe? Nossa, tá muito calor aqui. O que mais tem? Ai, tem essa calça aqui, ó. Olha o tamanho dessa calça, gente. Ela é plus size do Grêmio. Essa calça tá impecável. Ela é XXL. Ela vai servir um tamanho quarenta e oito, tá? Essa calça do Grêmio aqui, gente, é oficial, né? É uma calça boa do Grêmio. Eu vendo ela por vinte e cinco reais, tá? Oficial do Grêmio, tá bom? O que mais tem aqui, ó? Ó, tem mais uma calça masculina. Essa aqui eu vou vender ela por dez reais, tá? Uma calça boa. Tamanho quarenta e dois, ó. Tamanho quarenta e dois, tá? Aqui atrás é muito quente. Só com ventiladorzinho pra dar conta. Ó. Camisetinhas assim, ó. Cinco reais, tá? Vou vender por cinco reais. Ela veste um tamanho M, né? Adulto, assim. Tem essa aqui também, ó. Que é masculina. Essa aqui, o tamanho dela é quarenta. Eu acho que essa aqui é da marca Elementos. Tamanho quarenta, ó. Tamanho quarenta. Aqui é só, eu acho que tem que higienizar, tá, gente? Pra sair isso aqui. Ela pegou pó. Essa aqui tá dez reais também, da marca Elementos, tá? Aqui tem uma Polo, ó. Tem uma Polo. Essa Polo tá bem boa, gente, ó. Ela é plus size. Ela vai vestir um GG, um quarenta e oito. Ela vai vestir, ó. Da marca Polo. Essa Polo aqui eu vou vender por vinte reais, tá, gente? Porque essa Polo aqui tá muito boa. Ó. Vinte reais uma Polo tamanho quarenta. Quarenta e oito, tá? Vou deixar aqui junto. Ah, tem mais uma aqui, ó. Uma calça da marca Emporio, ó. Tá? Quinze reais essa calça aqui, da marca Emporio. E ela vai vestir quarenta e dois, tá? Da marca Emporio. Aqui tem mais uma que é da Mar... É da... Essa aqui é uma bermudinha, ó. Tá? Uma bermudinha bem boa, Tactel. Bem bonitinha. Tá? Dez reais essa aqui. Ela vai vestir um tamanho P, né? Um adolescente, assim, ó. Bem bonitinha essa bermuda, gente. Aqui tem mais uma calça da Clock House, tá? Da marca Clock House. Ela tem um pouco de elastano, ó. Tá vendo? Ela tem um pouco de elastano. Essa calça tá bem boa também, gente. Tá? Essa aqui tá quinze reais. Ó, tá bem boazinha. Bem conservadinha, tá? Peça... Essa aqui vai vestir... Quanto que eu falei, gente? Quarenta e dois? Deixa eu ver. Deixa eu ver que tamanho que essa calça aqui da Clock House é. Quarenta, tá? Essa aqui vai servir um tamanho quarenta, tá? Tem mais uma calça. Olha, umas calças masculinas aí, ó. Boa que eu tô achando. Essa aqui é da marca Recruta. Ó. Da marca Recruta. Bem boa essa calça, gente. Bem boa. Tamanho quarenta e dois. Quinze reais, tá? Ó. Quinze reais. Pra levar, tá? Olha a próxima. Essa aqui é uma quarenta e quatro. Não sei se essa aqui é masculina, gente. Eu acho que é feminina, né? Ó. Parece uma calça feminina, né? Ela vai servir quarenta e seis, essa aqui. Ela é bem grande. Essa aqui tá semi-nova. Essa aqui tá vinte reais, tá? Ó. Bem novinha. Tá vendo? Se quiser alguma dessas peças, gente, chama lá no WhatsApp, no 05199-666-7813, tá? Ah, aqui tem uma masculina, ó. Era pra ser masculina essa sacola ali que eu botei, ó. Olha, é uma calça bem boa também, masculina. Nesse tom aí de vinho, né? Essa é quarenta e dois, gente. Bem boa essa calça, ó. Essa aqui tá vinte, tá? Porque ela tá impecável. As outras também todas tão boas, tá? Mas essa aqui tá muito bonita. Tamanho quarenta e dois, ó. É isso aí que eu botei mais ou menos de masculina, gente. Tem mais algumas coisas que tá perdida, misturada. Eu já vou mostrar. Olha, tem mais uma calça da Levis. Vai servir tamanho... Aqui tá tamanho 10, tá? Tamanho 10. Vinte e cinco essas calças da Levis. Nove, tá, gente? Nova, ó. Dá até pra dar de presente, né? Tá novinha, ó. Dez anos essa aqui. Ai, aqui tem uma calça de moletom. Olha que bonitinha essa calça de moletom, gente. Uma calça de moletom bem boa, ó. Tá vendo? Linda, linda, linda. Ó. Essa calça de moletom aqui, gente, tá bem conservadinha. Tamanho 12. Vou vendê-la por 15 reais. Ó, bem boa, tá? A próxima tem essa bermuda. Uma bermuda bem boa também, da marca Calvin Klein, ó. Da marca Calvin Klein. Essa da Calvin Klein tá 20 reais, tá, gente? Ela tá bem, bem conservada, assim. Só tá amassadinha ali mesmo, ó. Mas ela é bem conservadinha, da Calvin Klein. E ela é tamanho 42, tá? Aí, aqui eu já vou separando as masculinas. Tem mais peças aqui, gente, que eu tô vendo. Ai, olha só. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho também... Eu tenho até cuequinha aqui nova, gente. Ah, essa camiseta aqui não é. Eu tenho, acho que umas três cuequinhas, assim, ó. Novinha, ó, tá? Nova, 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 ó. Tem até o papelzinho ali, ó. Tamanho P, tá? Tamanho P. Bem bonitinhas, tá? Ó. O que foi, Isadora? Ué? Minha irmã aqui, gente. Então, gente, eu tava gravando aí minha irmã chegou. E aí, eu perdi o fio da minha ada aqui. Mas eu tava mostrando essas roupas aqui masculinas pra vocês, tá? Que tem gente que me pede, gente, sabia? Por incrível que pareça... Ai, essa aqui tá com defeito, ó. Aí é boa a gente visualizando pra ver o que que a gente vai vender. O que que a gente vai vender por um preço, né? Promocional, ó. Eu acho que essa aqui nem vale a pena, gente. Eu acho que até vou tirar ela. Não sei, ó. Ela só tem esse aqui, tá? Mas, ó. Ela é assim. Eu vou deixar aqui, né? Talvez até o pedreiro, meu irmão, pegue. Olha as cuequinhas que eu falei pra vocês, ó. Olha, eu achei, gente. Não sei se isso aqui não serve pro meu sobrinho. Meu sobrinho é tão pequenininho. Olha que bonitinha. Elas são novinhas, ó, gente. Por isso que eu peguei. São cuequinhas novas, ó. Bem bonitinhas, tá? Se alguém quiser ir, eu vendo as três, tá? Vou deixar aqui que é masculino. Eu quero fazer mais vídeos assim, tá? Tem mais bermuda. Olha aqui. Essa aqui ela já tá mais assim, simplesinha, tá, gente? É mais pro dia a dia mesmo. Dá pra fazer as cinco reais, tá? Aqui só tem essa manchinha aqui, tá, gente? Ó. Mas, no mais, ela tá ótima. E ela é tamanho 42, tá? Ó. Tira um plinth aí e me manda, tá? Eu precisava muito fazer essa seleção, gente, dos masculinos que eu tinha, sabe? Olha essa aqui, ó. Essa aqui é plus size. E olha que boa essa calça, gente. Esse short. Olha isso aqui. Muito, muito boa. Da marca Nautica. Isso aqui é coisa boa, gente. Isso aqui é coisa de qualidade, ó. Tá? E ela vai vestir tamanho 46, essa aqui, tá? Ela é um azul bem clarinho, ó. Vai vestir 46. Aqui na Sará, ela até tem mais coisa masculina, gente. Tem, ó, camisetinhas assim, ó. Tá? Camisetas assim. Deixa eu ver o que mais tem aqui, gente, masculino. Mas tem. Tem essa aqui, que é um... Ah, essa aqui é uma camisetinha básica, ó. Dá pra vender a cinco reais, tá? Pretinha, veste M. Olha, tem essa camisa aqui também, que é masculina, ó. Bem bonita essa camisa. Ela veste um tamanho P. Essa aqui tá muito boa, gente. Bem conservadinha, sabe? Ó. Minha ringline não tá boa essa aqui, gente. Aí fica o meu celular caindo, ó. Aqui é só uma pelujizinha. Ela não tem mancha. Ela tá bem branquinha, tá? Essa aqui vai vestir no tamanho P. Ai, meu Deus. Isso aqui não colabora comigo, gente. Eu vou voltar a gravar lá na frente novidades, tá? Então, aguarda aí, gente. O que mais? Ai, tem camisas de time assim, gente, ó. Ó. Dez reais eu vou vender cada camisa de time, tá? Ó. Camisetas de time assim, tamanho G. O que mais que tem aqui, gente? Tem essa aqui, que eu acho bem bonita essa camiseta, ó. Essa camisa, ó. Ó. Meu filho resolveu ligar o negócio lá. Eu vou terminar aqui, gente, porque essa ringline não tá me colaborando com o meu trabalho. Eu preciso comprar mais uma pra deixar aqui nos fundos, pra quando eu gravar, tá aqui. Ó, tá? Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, gente. Deixa um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho. E eu volto amanhã mostrando novidades pra vocês, tá? E depois eu vou dando continuidade, arrumação aqui no depósito. Vou mostrando mais roupas. É bem legal. Eu gosto disso, gente. Diferencia um pouco os vídeos, sabe? Fica aquela coisa monota, assim. Só eu na frente, lá, né? Então, eu gosto, assim. E também isso me motiva a vir selecionar e arrumar também, tá? Gravar pra vocês é uma motivação pra mim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa like, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? Manda a print lá no 0519966667813, tá? Meu filho resolveu ligar o lixifador. Tchau, gente.